Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2020, hoje com um evento semanal. Vocês estão vendo que eu já estou aqui na tela inicial, né? E é um evento semanal classicão, né? Que está presente desde o Fórmula 1 2016, vocês já estão vendo aqui, ó. Vou correr com o Kimi Raikkonen e o meu objetivo é terminar na terceira posição. Bom, como é o cenário, eu vou botar 85, pode ser 90, a dificuldade, a configuração aqui te ajuda a dar a mesma coisa. Então, vamos lá, né? Vamos aí fazer aqui o primeiro cenário de evento semanal no Fórmula 1 2020, né? O classicão. Enfim, aí está o menu de Xangai na China. Então, vamos só deixar carregar e ir pra into. É isso aí, vamos lá, então, terminar o evento na terceira posição. Com o Kimi Raikkonen, o meu setup vai ser esse aqui de Xangai mesmo, com a pista seca. E pra quem quiser ver, obviamente, com mais detalhes, esse acerto aqui, é só dar uma olhadinha aí no meu vídeo do modo Might, quando eu passei por aqui, a primeira vez. Por exemplo, esse avião já está contra o Ricardo, né? E aí Ah foi Mas uma outra passagem que ele mesmo faria Não bem Bom, então saindo do pit stop como vocês viram logo no início Eu estou vendo o carro da Westinpoint está na posição que eu preciso chegar Eu não sei quem é o líder da corrida A Ferrari que deve estar ali, deve ser uma Ferrari Deve ser a de retro, um cilindro Vai variar a cor de massas aí, puxando o saco, né, de retro Vai variar 3 segundos da briga Entre o LF E o LF A situação dos pneus está interessante Mas acho que é melhor continuarmos com o que temos agora Vamos ver, mas já não está chegando mais A pista está secando Até daria Para fazer o pit stop agora Mas a pista ainda está bem enolada Para ver no final dessa volta o parque Talvez Está muito, mas Olha o que temos agora Veja o tipo Olha, vamos ver Veja o Pó Veja o que tem Olha como estou chegando agora Daquela carga Entre o Atlético e o Vestado Olha o ponto O túnel está mesmo muito grande Você está controlando bem. Para agora o nosso décimo. O meu slip obviamente já está preparado. Aqui na reproposta. Aqui na reproposta a pista está bem cedo. Então é o preparado. Vou por risco. Agora só vamos para vencer. Vamos lá. Vai ser superado ali pelos dois carros da McLaren. Vamos lá, vamos à frente do Carlos Sainz. O almoção em décimo segundo. Vai, vai, vai. Vamos lá. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Não tem mais para os dois carros. Mais para o bumbum. Boa noite. Vamos descendo. Já dá para andar de loucura. Olha só com a pista está bem seco. Claro que eu vou perder um pouquinho. Descendo ai. A asa móvel já está liberada. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Olha o que eu disse. Dá para fazer. Vamos ao fim do combustível. Obviamente que eu já faço a segunda melhor. Carcial da corrida. Já vai todo mundo. Ou o Vector vai fazer o seu trabalho. Ou o Vector. Como é que vai perder certo? Bom para mim. Está mais claro para o Vector. Vamos lá 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 para o Vector. O Hamilton ficou. Olha só o Hamilton ficou com o Vector. Antônio está nos boxes. Antônio nos boxes. Olha só o Hamilton ficou na pista. Então dá para ficar na segunda posição. Agora que o Vector vai atacar. Vamos lá para o segundo lugar. É possível. O carro de trás veio e agora está com pneus macios. Macios no carro de trás. Certo. Certo. A diferença à frente é de 8,0 segundos. Certo. A diferença à frente é de 8,0 segundos. E agora mesmo. Mais um Vector também. Mais um Vector aqui. Veja o Vector. A diferença à frente. Continuem assim! Tem combustível para cerca de 5 voltas. Estou economizando para a turquinha. Estou economizando nas últimas voltas. Estou levando a uma certa vantagem, porque a turquinha está mais aquecida. A gente não pode abrir a água para cima de mim, não. A gente pode abrir porque ele passou ao menos um segundo ali no ponto de aterrissão. É o ponto. A melhor volta da corrida. A melhor volta da corrida. Aquele é que passa o Bottas. Está ainda bem lâmida. Então os tempos de volta vão cair mais ainda. E agora eu não sou mais obrigado a economizar combustível. Eu acho que vai vir mais atrás. Claro que não! Vai aí fazendo a melhor volta. A pista vai vir mais atrás. Está mais emborrachada. Mais seco. E ele foi para colocar uma volta no carro da O'Revince Olha o safado rapaz E aí eles usaram ali o botão de ultrapassagem E agora que o Leflerc se livrou Aqui o Leflerc se livrou do Botas Que aparentemente está com problema O Leflerc passou e foi embora Agora é a vez do Max O Leflerc está passando E volta ele e o Botas O Leflerc já vira aqui em 1.26 Vamos lá para as ultimas 3 voltas Vamos lá para o G80 E o G80 E o G80 E o G80 E o G80 O Leflerc agora faz a menor volta da corrida A corrida O G80 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 Está em um latinho. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Vê-se ser terminando. Vamos passar a bandeira verde. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. Estou vendo ele é tão bonzinho, ó. Ok, tudo limpo. Então você fica até capaz de te ajudar no cliente. Vamos ver se conseguiu melhorar o tempo. O melhor foi para economizar aqui o equipamento. Vamos usar combustível para usar a força máxima na última volta. Ele aperta ali. Está ali prontinho. Para atacar o Sérgio Póvis. Vem com o tempo até abrir, né? Até abrir o sol agora. Restam duas voltas de combustível. Vamos lá então. O objetivo era a segunda posição. Segura na terceira posição. E eu estou chegando na segunda posição. E é... Que é um grande progresso. Para vir e ver para ficar... Ali entre... Sei lá. Fazendo aqui uma previsão otimista. Com 100% neles. Olha só como o lecler que chega no... O pede. Não vai ter como o pede segurar. E tem ali... A ilha do George Russell. E o Votas está tentando voltar. Fechado. E aí o Votas está tentando voltar. Fechado. Aí vai então. Na última volta. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de... 45,2 segundos. 45 segundos de vantagem por... Antônio Jaminazzi. Fechado um tempinho ali na... Na primeira ruva. Há um companheiro na volta. Tomás. E aí... João Cisca. Deixa ver se consegui chigamos... No lado dos fatos... C deals com metal Jesus... Não faz nada... Nodirect P academic... Eu acho que o Votas. Quando eu vi aqui... ele perdeu potência no motor... 私, conseguiu recuperar... A potência a tempo. Agora vem para cima do Teres, que já não consegue acompanhar o Charles Leclerc. O Teres vai passar ali para vencer a corrida, só aqui né. Se tiver que briga lá na frente, ainda ganha o posível. O Teres vai pegando mais, porque agora tem o Ricardo, olha só o Ricardo. Da Ricardo na P5. E eu estou vendo aqui o objetivo do evento, chegar de segundo, certo que o objetivo era chegar em terceiro. Um ótimo trabalho e claro né, eu com o Kimi Raikkonen fui eleito com o piloto do dia. Tem que ver aonde entre aspas o Raikkonen marcou. Aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. Aí tem o dia a dobradinha da Ferrari né. O Vettel em primeiro. E eu ali com o Kimi Raikkonen na segunda posição. Aí o pódio de Shandai. Deixa eu ver se já aparece aí como eu fiquei posicionado no ranking do evento. Aqui no Playstation 4. Tem aqui o nível de XP. Não, não tem... Aqui é como eu fiquei posicionado. Então vou fazer o seguinte né. Eu vou cortar o vídeo para tirar a foto da thumbnail. E daqui a pouco voltamos já aqui com o resultado do evento né. E ver que posição eu fiquei. Voltamos só para confirmar o resultado aqui da corrida né. Aí vou mostrar aqui da décima primeira posição para baixo. Até o abandono do Latifi. O Latifi ainda foi considerado que terminou a corrida. Porque ele ficou a quatro voltas. E eu fiquei na posição 274. Ah não, não, não. Aqui 274.297 pontos que eu somei. Ainda não é a posição aonde eu fiquei no ranking do evento né. Eu vou mostrar isso agora né. Porque eu estou gravando esse vídeo no domingo. Como vocês viram né. No início. Faltando aí pouco mais de cinco horas para se encerrar o evento. Provavelmente deve vir outro evento desse. Já que não vai ter corrida nesse final de semana né. Já tivemos aí. Grande prêmio da Inglaterra. Grande prêmio dos setenta anos. Grande prêmio da Espanha no dia de hoje. Dia que eu estou gravando esse vídeo. E nessa semana então não vai ter corridas. Vamos lá. Tá carregando. É. Não é ruim não. Fiquei então na posição 789 aqui no ranking mundial do evento. Aqui no Playstation 4. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo. Deixa um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais. Como sempre. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo.